Eu sou o YouTube, quem fala é o Buyu? Tô fazendo pra vocês... Não, gente, é o melhor. É o Buyu e o Bateus. O Bateus tá dormindo. Bateus. Não vai ter uma mulher. Não vai acordar. Não vai acordar. Ele não vai acordar. É o que eu vou falar. Eu vou ver como foi. Cadê o meu negócio? Ah, mãe. Oh, guys. Oh, guys. Legal. Oh, guys. Oh, guys. Oh, guys. Oh, guys. Oh, guys. Nossa, filhão. Esse é meu outro irmão, hein? Esse é meu outro irmão. É o bebezinho. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Vai. Oh, guys. Ah, ah. Vai cair tudo. Oh, guys. Tchau, tchau. E agora você acordou? Vagabunda. Oh, oh, oh. Oh, guys. Tchau. Tchau. Tchau.